Quão excelso é o seu nome Mais lindo que o lindo céu Nome que varre os séculos Sem se desfazer Nome que quebra as muralhas Que os reis tentam impor Nome cheio de delícias De amor Jesus é o nome Além das estrelas Além das estrelas Vem a todo o que crê Exaltai o nome Entre todas as nações Nome que dá vida ao mundo E paz aos corações Paz aos corações Passa os 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 corações